Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos falar de A Babá 2, Rainha da Morte, onde acompanhamos Cole 2 anos após ter derrotado sua babá satânica e seus amigos psicopatas, mas será que ela realmente foi derrotada? Fiquem ligados que a partir de agora terão spoilers. O filme começa e vemos Cole indo tomar leite, porém assim que ele coloca no copo o leite começa a se transformar em sangue e a transbordar, Cole se assusta e cai no chão, olhando para cima ele vê o seu pai que pergunta se está tudo bem, mas logo ele se transforma em Max, um dos participantes do culto que ele matou e assim ele acorda e vemos que tudo não passou de um pesadelo, a cena corta e ele está deitado conversando com o Dr. Davis, um enfermeiro e psiquiatra da escola, ele diz ao doutor que naquela noite, B não deixou rastros ou provas, então por 2 anos todos acharam que ele era um mentiroso e que sofria de problemas mentais, fazendo com que toda a escola fizesse bullying com ele, mas que ainda assim sentia a falta da babá. O psiquiatra então diz que Cole precisava dar uma boa relaxada, o que faz o garoto ficar meio constrangido. No dia seguinte Cole está entrando na escola, mas uma menina passa e derruba seus livros, vendo isso Melanie vem e pergunta ao garoto se está tudo bem, o mesmo diz que sim, mas a menina fala que antes de tudo ele deveria melhorar a cara, Cole então pergunta se ela se lembra de tudo que ocorreu, do sangue, dos gritos e da sua babá, a mesma apenas diz que o doutor a aconselhou a não falar mais disso e que teve muita coisa aquela noite e que também teve o beijo, então seu namorado Jimmy se aproxima e a abraça, junto dele também chegam Bumbum e Diego e começam a conversar, porém são interrompidos por um desconhecido que chega do nada e pergunta a Jimmy se ele iria na festa do lago, ele responde que sim e o sinal toca e Melanie pergunta se Cole quer ir com eles para a aula, mas o mesmo responde que irá sozinho, o namorado dela diz que admira a independência dele, pois se ele não tivesse nenhum amigo, ele iria surtar. Já na sala a aula é interrompida pela diretora, que entra para apresentar a nova aluna que entrou no colégio, Phoebe, que entrou na escola através de um programa que reintegra jovens que foram para reformatórios na sociedade, a diretora então pede para que a garota se apresente, mas vemos que ela não é muito certa da cabeça, falando nada com nada e ainda finalizando a apresentação com um baita berro. Na casa de Cole, vemos seus pais conversando na cozinha e Archie diz que ainda fica assustado com a situação do filho, sem perceber que o mesmo estava ali do lado ouvindo tudo, os dois ficam desconcertados e começam a brincar com o garoto, mas ele apenas pergunta por quanto tempo terá de tomar aqueles remédios e seus pais respondem que não é para sempre, apenas por um tempo para manter os episódios imaginários sobre o controle. Mais tarde naquela noite, vemos o garoto se preparando, pois entraria numa chamada de vídeo com Melanie para falar sobre um trabalho de literatura. Porém, durante a ligação a garota percebe um tubo de creme que o garoto usava em trabalhos manufaturados, se é que vocês me entendem. Cole muito constrangido pega o creme e diz que aquilo era para ser os cotovelos que são muito secos, a conversa acaba quando o pai de Cole entra no quarto perguntando se eles iriam relaxar virtualmente, o garoto muito constrangido desliga o computador, Archie então senta na cama e diz ao filho que sabe que ele não gosta dos remédios, mas que aquilo é para que ele se sentisse melhor. O garoto apenas diz que tudo realmente aconteceu e seu pai diz que está tudo bem e sai do quarto, indo falar com sua esposa, pois os dois estavam planejando levar Cole para um internato psiquiátrico, pois os remédios não estavam funcionando. No dia seguinte Cole está procurando sua resenha de literatura e acaba vendo o panfleto do internato, ele leva o panfleto a Melanie e diz que seus pais iriam interná-lo hoje. A garota diz que ele não é muito louco e sim que o lugar o estava deixando assim e que ele precisava relaxar e esfriar a cabeça, ela então chama ele para ir ao lago com eles no final de semana, Cole fica meio inseguro e diz que seus pais nunca a deixariam, mas ela rebate dizendo que ele não precisa pedir assim como ela não pediu e já tinha até pego o carro de seus pais. O menino fica desconcertado e acaba deixando um frasco de remédios cair, o que faz ele ficar com ainda mais vergonha. Porém Melanie diz que todos eles tomam alguma coisa. Nesse momento Phoebe entra em cena e ele pergunta para Melanie o que ela achava que a novata tomava e a mesma diz não saber, mas que dizem que Phoebe matou os próprios pais. Em paralelo a isso, a novata abre o armário e acha um coelhinho com uma chave presa a ele, ela fica apreensiva e assustada. Acabando a última aula, o professor diz a Cole que a diretora estava procurando por ele, pois seus pais estão na escola. O garoto fica apavorado, mas Melanie diz a que precisava fazer uma escolha. O garoto então escolhe ir com ela, ele entra no carro seguido por Jimmy, Diego e Bumbum que também iriam nessa viagem. Preocupados com o sumiço de seu filho, os pais de Cole vão até a casa de Melanie e batem na porta, lá eles são atendidos por seu pai Juan. Eles dizem ao homem que seu filho sumiu e que acham que Melanie está envolvida, o cara diz que é bem possível que os dois mataram aula, pois sua filha sempre fazia isso quinta e sexta, mas ele apenas desconversa e chama a Archie para jogar na sua casa. Inritada, a mãe de Cole pergunta a que está em Juan onde está seu carro e o mesmo vai conferir. Ao ver que o carro não está mais ali, ele diz que se o filho deles quebrar seu carro novo, vai ferrar os dois. Na praia, Cole avista a Phoebe descendo de um caminhão, ela rouba um jet ski e vai embora. No meio de toda aquela baderna, o menino se sente deslocado. Vendo isso, Melanie se aproxima e pergunta se ele está se divertindo. O mesmo diz que não consegue e que vai voltar aos seus pais para ser internado. A garota então diz que caso ele faça isso, todos vencem menos ele, dizendo que o seu charme é justamente sua inocência e que ele deveria se divertir um pouco. Motivado, Cole joga seus remédios no lago e vai para o barco. Voltando aos seus pais, vemos que eles chamaram a polícia e após dar o nome e foto do garoto, o policial diz que geralmente eles voltam para casa antes do jantar, a não ser que entrem numa van. E então, os dois resolvem se dividir, a mãe vai para casa preparar o jantar e o pai fica na casa de Melanie para casa eles voltem para lá. No barco, os jovens decidem jogar dois minutos no paraíso, um jogo no qual você vira uma carta, de preferência da família real, e quem tiver a mesma carta fica trancado por dois minutos com a pessoa. Cole tira Melanie e os dois vão, Larry se beijam e Cole começa a beber um pouco de vinho. Diego então começa a fazer perguntas sobre o culto e o que aconteceu naquela noite, o que deixa o garoto completamente desconfortável. Melanie então intervém dizendo que Cole não veio para falar do culto ou do livro do diabo, nesse momento Cole fica muito assustado e pergunta como ela sabia do livro, se ele nunca contou sobre isso. A jovem então diz que sabe pois assinou seu nome no mesmo livro, ela pega um gancho de decoração e degola bumbum espalhando sangue por tudo. Jimmy então diz que era para Cole beber o vinho e o remédio e desmaiar, mas ele não o fez, então eles teriam que drenar o seu sangue vivo, pois eles precisam misturar o sangue do sacrifício com o sangue de um inocente para realizar o ritual. Nesse momento Cole tenta correr para fora dali e ele dá de frente com Max, um dos falecidos membros da seita. E um a um todos os integrantes da seita que já haviam morrido retornam, quando o garoto questiona sobre eles dizem que foram revividos e que tem uma noite para executar o ritual, caso contrário voltariam ao limbo por mais dois anos até poderem tentar de novo. Cole pega o gancho que Melanie jogou no chão para se defender, nesse momento Phoebe entra na sala dizendo que seu jet ski está sem combustível e achou que teria no seu barco, mas que eles estavam bem ocupados, ela pede desculpa e simplesmente sai. Enquanto todos estão distraídos Cole arremessa o gancho em Allison, ele sobe as escadas e desce pelo tobogã direto no jet ski de Phoebe, ele dá a partida e acelera, porém Max que estava os perseguindo dispara uma flecha no tanque de combustível fazendo com que a gasolina vaze na água, graças a isso os dois não vão muito longe e param na costa ali perto. A garota então pergunta o que está acontecendo, Cole lhe conta tudo o que sabe sobre a seita e fica surpreso pois a garota acreditou sem questionar, ele diz que eles têm de ficar unidos pois só tem que sobreviver até o sol nascer, mas a menina diz que não vai fazer uma equipe. Enquanto os dois conversam, Melanie joga um isqueiro na água e incendeia o rastro de gasolina, o fogo segue até a costa e explode o jet ski e a explosão faz com que Cole e a garota sejam lançados ao chão e agora o culto sabe onde se procurar os dois. Não querendo fazer parte daquilo, Phoebe pega suas coisas e sai, andando um pouco ela avista uma fogueira e um homem sentado sozinho, ela grita e pede ajuda para que ele a leve até a cidade, o mesmo então diz que o fará, mas que primeiro deve esperar sua esposa voltar já que ela foi buscar lenha e pede para a jovem se sentar ali com ele, ela aceita mas durante a conversa o homem tenta abusar dela, porém Cole que a estava seguindo amarra o sapato do homem, pega Phoebe e entra no carro do sujeito, mas são surpreendidos por Sonia que aparece com um lança chamas e queima o assediador, em seguida disparando fogo na direção do carro onde os dois se encontravam. Cole então liga o carro e acelera, atropelando Sonia três vezes e na quarta ele prensa ela contra uma parede, o que faz uma prancha que estava sobre o carro se soltar e decapitar a mulher. Quando ele vai dar ré, acaba por afundar o carro em um buraco, fazendo com que ele não consiga mais usar o carro. Passando alguns minutos, o restante do culto aparece e os dois se escondem embaixo do veículo. O grupo começa a brigar entre si e propõe uma competição, o time que pegasse Cole primeiro ganharia e assim os cultistas se separam em duas equipes, os novos integrantes e os antigos. Saindo debaixo do carro, Phoebe diz que tem uma cabana que ficava próxima a um lago, não muito longe dali. Os dois então seguem caminho, em paralelo Max, Allison e John estão conversando. A jovem diz aos dois que quer descansar um pouco, pois andar de salto no deserto era difícil. E manda os dois irem procurar as duas crianças em cima do desfiladeiro. Cole e Phoebe passam correndo e Allison percebe isso, saca um revólver e começa a perseguir os dois. Cole então pergunta como ela sabia que a cabana estaria vazia, a garota então responde que pertencia a sua família, mas que ninguém ia lá há muito tempo. A conversa é interrompida por Allison que pula de uma pedra e aponta a arma para os dois. Cole desconversa dizendo que ela faria muito sucesso se salvasse os dois, podendo virar capa dos noticiários. A mesma se recusa e em um dos disparos a bala ricocheteia em uma pedra e acerta o seu seio. Os dois então correm e pulam em uma rachadura estreita na terra. Allison tenta acompanhá-los, mas acaba entalada na fenda. Os dois então puxam suas pernas e desmembram a jovem, jogando seu corpo no chão. Assim que param para respirar, são surpreendidos por Max, que tenta os acertar com um machado, porém Cole empurra Phoebe e se esquiva. A menina pega a arma de Allison no chão e tenta disparar, porém a arma estava descarregada. Max parte para cima de Phoebe, mas o menino pega a perna decepada do corpo e acerta o cara. O jovem tenta acertar o menino com um machado, mas Cole se defende com a perna e Phoebe lhe acerta uma coronhada na cabeça, derrubando sua mochila no processo. Para pegar a mochila ela desliza na areia e Cole aproveita que Max está distraído e lhe acerta uma bicuda nas partes, fazendo-lhe se ajoelhar de dor. Então os dois fogem até um cais e tentam ligar um barco, que só é desbloqueado por um código. Vendo que Max ainda está os perseguindo, os dois entram em desespero, mas acertam o código de última hora, porém o cara não desiste, se agarra numa boia que estava presa ao barco e começa a puxar a corda para alcançá-los. Phoebe então desliga o motor do barco e assim que ele sobe, ela joga uma espuma nele e o incendeia com um isqueiro, fazendo com que ele caia na água se enroscando na corda. Vendo isso, Cole liga o motor do barco e Alice puxa Max para baixo e destrói seu rosto o matando. Melanie que estava no local, vê tudo de longe junto de Diego e Jimmy, que com medo de morrer se recusam a continuar ali. Porém, como eles tinham vendido sua alma, na quebra do pacto os dois simplesmente explodem ali mesmo, fazendo com que reste apenas John e ela. A garota então tira o telefone do bolso e liga para o pai de Cole, falando que os dois estavam no lago e que tinham bebido muito, e pede para que ele o busque, o mesmo diz que estava a caminho junto com Juan. Chegando na cabana, descobrimos que a chave que o coelho de pelúcia era a chave da cabana. Ao entrar, Phoebe diz que tem um porão embaixo da casa e que eles ficariam seguros lá. Os dois entram e começam a conversar, e acaba rolando um clima entre eles e como bons adolescentes decidem relaxar ali mesmo. Enquanto isso, Melanie que os estava seguindo, chega a cabana e pede para John que eles esperem um pouco. Então o pai de Cole chega e a garota diz que seu filho está na cabana, porém que está tendo mais um surto dizendo que ela é maligna e faz parte de um culto. O homem então entra na cabana. Lá embaixo, Phoebe conta Cole que ela realmente matou seus pais, pois um dia a garota havia esquecido seu coelhinho em um lugar e pediu para sua babá levar até lá. No caminho, seus pais estavam com o coelhinho indo para casa. Os dois carros se chocaram e os pais de Phoebe faleceram no acidente. Cole então a consola e o diálogo é interrompido por seu pai lhe chamando e pedindo que suba. Phoebe pede para que ele não vá, pois estavam seguros ali e que pode ser uma armadilha, mas o garoto diz que seu pai pode estar correndo perigo. A garota então sugere que eles pegam os equipamentos de caça que seu pai guardava no porão. Usando a senha que também estava no coelhinho, os dois abrem o cofre e se armam para sair. Saindo do porão Cole aponta uma besta para John, ele atira mas erra. Sem perder tempo ele avança, mas escorrega no tapete e cai. O cara então pega uma espada que estava na parede e ao erguer para acertar o menino, ele acerta a corda que prendia o lustre, que cai sobre ele o matando. Espantado com o que aconteceu o pai de Cole pede para que eles abaixem as armas, porém Melanie entra na sala o que deixa Cole muito irritado. Phoebe arremessa um facão, mas a garota se defende sem dificuldades. Os dois saem correndo, mas no caminho Cole pede que Phoebe corra que ele irá atrás dela, mas primeiro ele precisa confrontar seu pai. Quando Art chega ele tenta acalmar seu filho dizendo estar tudo bem, mas assim que se aproxima ele ceda ao garoto que cai inconsciente. Em paralelo a isso, Melanie está caçando Phoebe, cansada de fugir as duas se confrontam numa cena que faz referências claras a Mortal Kombat. Mas Melanie acaba por sair vitoriosa, ela leva a menina até a praia e Phoebe então pergunta o porquê de estar ali, se ela quer Cole, então ela responde que tem certeza que Cole voltará para salvá-la, pois tinha visto como ele a olhava na cabana. Voltando a Art, ele para para abastecer o carro, mas acaba esquecendo a chave dentro do carro, ele ativa por acidente o alarme e acaba despertando o Cole que rouba o carro de seu pai e liga para Melanie pedindo sua localização. Ele vai até lá e diz que ela pode recolher seu sangue, pois estava cansado de tudo, mas que deveria deixar Phoebe ir embora. Melanie diz que não pode fazer isso sem antes entregá-la para ela e o garoto pergunta para quem. Nesse momento vemos a babá Bee emergindo da água, o que não surpreende em nada o menino que já imaginava que ela estava envolvida. Phoebe diz que também conhece Bee, pois ela era sua babá e Bee que a levou para pegar o coelhinho no dia do acidente, mas que tinha morrido e que a única sobrevivente foi ela mesma. Então Bee revela que o pacto que ela fez com o diabo era para salvar a vida de Phoebe, Melanie então coleta o sangue de Cole e mistura com o de Bumbum. Nesse momento todos os integrantes do culto que haviam morrido ressurgem dos totens que estavam ali, eles bebem o sangue e então todos começam a queimar e se dissolver, pois Cole não era mais puro e assim todos os membros do culto com exceção de Bee tem seu fim. A mesma havia planejado tudo e posto o coelhinho no armário de Phoebe para atrair todos até ali e assim acabar com tudo de uma vez. Eles se abraçam e Bee se despede dizendo que não tinha outro jeito pois não havia empate com o diabo, ela bebe o sangue e desaparece em uma nuvem negra. O pai de Cole estava logo atrás e viu tudo, fazendo com que ele finalmente acredite em Cole e diz que seu filho não é louco. O filme termina assim com Cole super confiante contando ao Dr. Davis que não acredita mais em um culto e só quer acabar o ensino médio. Ou será que acabou mesmo? Pois em uma cena pós-crédito vemos o livro do diabo se abrindo na praia. E esse foi a Baba 2 Rainha da Morte, me digam nos comentários se havia algo no mundo pelo qual compensaria vender sua alma e se sim o que seria tão importante. E se você gosta de ver mais vídeos sobre filmes eu tenho um outro canal chamado Derrotando Filmes onde eu analiso os filmes de uma forma diferente, vendo as situações de cada filme e tentando tomar melhores decisões em cada uma delas. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!